O que se faz com o envenenado humor? Um amor misturado com o ódio que faz sentido Desde prazer intenso até um espasmo da morte A intolerância de ser acostumado a viver intensamente apaixonado Me reserva o coração predestinado a sangrar Em um quarto vazio e frio, e o que? Frio! Por alguém que não te quer Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Matas fechadas escondem pensamentos cegos Podem levar a loucura em um minuto Basta fechar os olhos e o normal Se transforma em absurdo Paixão e droga é talvez um vírus Contagioso através do olhar Viciante No gosto e mentiroso Efeito alucinógeno Que afeta a consciência E o coração como é que é? Até parar de bater Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Ai, 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 ai Hey! Hey! Música Portas fechadas escondem pensamentos cegos que podem levar A loucura em um minuto basta fechar os olhos o normal Se transforma em absurdo Poxão é droga e talvez um vírus Contra a chance ou atravessa o olhar Viciante pelo rosto Mentiroso E eu tenho um alucinógeno que afeta a consciência e o coração Como é que é Paneta Atlântida? Por alguém que não te quer Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Por alguém que não te quer Até parar de bater Música 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 Música